Dois partidos sem representação parlamentar, o nacionalista Rudin e o liberal Plataforma Cidadão conseguiu eleger um deputado nas legislativas russas. Um escrutínio marcado pela fraca afluência às urnas, onde a formação de Vladimir Putin conquistou a maioria absoluta. Vimos nestas eleições de que forma as pessoas votaram. Vimos que os programas eleitorais e as propostas apresentadas foram bem recebidas pelos eleitores e estamos gratos por isso. Um candidato independente em representação da República Russa de Adiesia, no Cáucaso Norte, também conseguiu chegar à Câmara dos Deputados. Vamos ter um novo Parlamento, novas facções e vamos ver uma nova Rússia unida que vai trabalhar com todos os partidos políticos representados na Duma. Vamos definitivamente trabalhar com esses elementos independentes do Parlamento que não tiveram apoio dos partidos em geral. Os membros do Parlamento têm o mesmo estatuto e vamos trabalhar com todos da mesma maneira. As iniciativas e os problemas apresentados a quanto à eleição vão ser discutidos, abordados e transformados. Vamos trabalhar com todas as pessoas. As iniciativas e as iniciativas, com as iniciativas e as iniciativas, поддержam as pessoas.